E olha, para celebrar os 50 dias de projeção da cultura aracajuana, uma plataforma de vídeo vai disponibilizar 50 lançamentos, serão shows e apresentações musicais de artistas segipanos, assim como filmes e espetáculos teatrais. E a nossa repórter Sara Medeiros vem com a gente para contar esta novidade, a coisa boa no BG. Sara, é com você. Pois é, Tamiris, é uma plataforma de streaming, o Aracaju Play totalmente sergipano e referência, inclusive, para todo o país, onde se celebra a cultura, a arte e a tecnologia também, que auxilia através dessa plataforma, com que as pessoas possam ter acesso a toda a produção local. E o lançamento dessa plataforma completa 50 dias e para esse aniversário, para comemorar esse sucesso, vamos ter novidades e quem vai trazer essas novidades para a gente é o Luciano Corrêa, que é o diretor da Funcaju. Foi uma ideia muito positiva de lançar essa plataforma de streaming, o Aracajuaju, e que tem dado muito certo, inclusive, já tendo comemoração da quantidade de dias já essa plataforma em atividade, com novidade também. Isso, é uma segunda comemoração. A primeira foi lançar essa plataforma, uma ideia inédita no país, e agora comemorar 50 dias, com 50 títulos, nas áreas de música, sobretudo, de audiovisual, de filmes e de espetáculos teatrais. Luciano, e as pessoas para terem acesso a essa plataforma? A gente já sabe que está sendo um sucesso, mas para quem ainda não conhece, como é que faz para ter acesso? É simples, ajuplay.com.br. Lá tem vários canais, várias linguagens musicais, artísticas, da música ao audiovisual, às artes cênicas, com o melhor da produção cultural sergipana. Não só do ano passado, que nesse caso aí a gente está desembocando na plataforma as produções do projeto Janela para as Artes 1 e do Forró Caju em Casa, mas também já produções da Lei Alde Blanc. Nós estamos fazendo de todas as atividades da Funcaju um instrumento de política cultural que está desembocando na plataforma, que funciona, ademais, como uma ferramenta importantíssima de divulgação do trabalho dos artistas locais. E isso acaba também incentivando a eles a produzir e a participar desses editais, principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. Esse tem sido uma alternativa, um recurso muito bacana para que eles se mantenham trabalhando, se mantenham vivos no mercado e que nós, público, também possamos estar aí colhendo esses frutos do conforto da nossa casa, do conforto dos nossos celulares, por meio dos meios digitais. Isso. No ano passado, com o Forró Caju em Casa e o projeto Janela para as Artes 1, já foram aí 500 mil reais, mais ou menos isso, em termos de investimento do Tesouro Municipal. Foi um investimento da Prefeitura. Depois a Lei Alde Blanc, que despejou também nas cadeias produtivas da cultura, 4 milhões e 600 mil, né? E com resultados formidáveis, que são esses produtos que nós entregamos para a sociedade e sempre com a perspectiva de que o artista, quando ele entra numa plataforma como essa, ele passa a dialogar com os demais setores da arte no mundo inteiro, porque as nossas plataformas são de acesso universal. E tem até filme, né? Filmes. Eu digo que é a maior ação do poder público na área da cultura, na história de Sergipe, que incentiva diretamente a produção do audiovisual. Nós já temos incentivado desde o ano passado, mas não só incentivando a produção, como agora facilitando a circulação dessa produção através da AguPlay. Vamos só relembrar quem está em casa, né? O canal meio, né? De ter acesso à plataforma de... É isso. É o aguplay.com.br, o mais simples do mundo. Aguplay.com.br. Acessa pelo computador, acessa pelo tablet, pelo celular também, né? Está fazendo a sua viagem ali no ônibus, vai assistindo, vai conhecendo também os nossos artistas locais. É um local também de conhecimento, né? Sim, sim. Tem servido, como eu disse, de meio de divulgação, porque faz circular toda a produção do audiovisual que existia. Não fomos nós que inventamos isso, a produção audiovisual e também dos espetáculos, mas agora eles estão concentrados num lugar só. E para a população isso é um presente. Eu não quero fazer propaganda de empresa privada aqui, mas é como se fosse uma Netflix da cultura local, da cultura sergipana. Isso é o que é o AguPlay. Mas é isso mesmo, Luciano. Obrigada, viu? Parabéns pelas iniciativas, pelo trabalho. Tamires, é com você. Namaste. Ok.